Motumasha, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Kimbanda. Vamos continuar trocando aquela ideia, batendo aquele papo, falando sobre Kimbanda. E hoje eu vou trazer aqui um assunto que um rapaz aí veio conversar comigo e eu achei interessante. Resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto. Sabemos que, ou melhor dizendo, eu sempre deixo muito bem claro que não somos o dono da verdade. Mas tem coisas que passam do limite, passam do limite. O título de sacerdote, o título de mestre, o título de pai santo, sei lá, qualquer título que é dado dentro de algum conto. Não é algo simples, não é uma brincadeira. A pessoa tem que entender que um sacerdote, um mestre, ele está lidando, ele vai lidar com, não só com a própria vida, mas com a vida de terceiros. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. E se a pessoa faz merda com a própria vida, problema, cada um faz da sua vida o que quer. Cada um segue o seu caminho do jeito que acha melhor. Cada um tem o seu culto, tem os seus fundamentos. O problema, agora, quando a pessoa faz merda na vida de outras pessoas, aí já é muito complicado. Então esse rapaz, ele disse pra mim que foi iniciado numa quimbanda. Aonde foi falado pra ele, que era somente quimbanda. Não foi explicado qual tradição de quimbanda. Qual vertente de quimbanda. E nessa iniciação, foi cortado na cabeça dele. E o pior, que ele viajou pra outros lugares, outros terreiros, e disse que teve entidades que disse que a iniciação estava correta. Aí eu não sei o que é pior. O sacerdote que fez a iniciação dele na tal quimbanda e cortou na sua cabeça. Ou essas entidades que disse que estava correta. Por isso que eu sempre digo, repito, a todos que nos procuram aqui no nosso tempo. Nosso terreiro. Busque sempre o conhecimento. O povo brasileiro. Não todos. Mas grande maioria. Não procura o conhecimento. Não procura as fontes. Não procura estudar. Não procura adquirir conhecimento. E é aí que as coisas complicam. Sabemos que a cabeça pertence às dividades. O ori pertence às dividades. Seja orixá, seja inguice. Sabemos que pertence às dividades. Exu é os pés e as mãos. Não adianta. É fundamento. É complicado. É muito complicado. Tem coisas que podem ser consertadas. Tem coisas que podem ser consertadas. Conhecimento é a chave. Conhecimento é a chave. Larua. Exu. Emotupá. Exu. Copacupá. Exu. Tipo. Exu. Exu. Emoto.